Fala rapaziada, salve salve e sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do canal Cruzeiro no YouTube. Tamo junto, deixa o like no vídeo aí e se você não for inscrito no canal, inscreva-se e acompanha o nosso trabalho aqui também no YouTube, além das outras redes sociais que é só pesquisar Cruzeiro. Gente, final de jogo entre Cruzeiro e Goiás e empate do Cruzeiro por 1x1. O 11º empate ao longo de 22 rodadas nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Um empate amargo, ainda mais que o Cruzeiro saiu na frente. Mais uma vez a gente viu um time que faltou atenção, faltou ser um time mais cascudo, mais experiente naquele momento. Eu sei que o gol foi irregular, muitas pessoas às vezes vão ignorar isso e falar assim, ah, foda-se, o Brock errou e foi errado. Mano, gol irregular é gol irregular, o VAR deveria ter anulado o gol. E se você não está entendendo o que eu estou falando, aparece na tela aqui agora, veja aí o momento da saída de bola do jogador do Goiás, onde ele toca mais à frente para o próximo jogador que estava à frente da linha do meio de campo. Este lance é proibido, não deveria ter sido validado este gol, porque isso foi no início da jogada que concretizou o final do gol do Goiás. Um golaço, inclusive, ali pela falta de atenção da zaga do Cruzeiro, o Brock tentou tirar, o cara pegou, jogou para trás, o cara pegou de primeiro e fez um golaço. Ok, mas um golaço também foi o do Cruzeiro, com uma arrancada e uma jogada sensacional de Wellington, que fez uma jogada driblando ali o zagueiro, que é quase o último zagueiro ali, fez o drible e tocou na frente ali para o Thiago fazer um golaço, deu um toquinho ali por cima do goleiro e acabou fazendo o gol. É o segundo gol do Thiago nesta Série B, o quinto gol dele pelo profissional do Cruzeiro, um jogador que foi bastante questionado, é bastante questionado pela torcida, mas vem ajudando muito mais do que o Rafael Sobbs, que esteve desde o início do jogo e eu vi que não acrescentou quase nada ali na frente do Cruzeiro. Um ataque no primeiro tempo foi muito ruim, foi inoperante o ataque do Cruzeiro e fez aquele jogo ficar bem truncado e nenhum dos dois times conseguirem realmente atacar. No segundo tempo, um outro jogo. Isso a gente tem visto por várias vezes no campeonato. E olha que eu acho que deveria ter sido diferente, visto que o jogo lá estava com menos de 20% a umidade relativa do ar, um calor de 30 graus lá em Goiânia, no estádio da Serrinha, que eu achei que no segundo tempo dificultaria o jogo, mas não, entraram jogadores descansados e conseguiram fazer a diferença, como no caso aí do próprio Claudinho, que teve a sua oportunidade ali entrando nesse time do Cruzeiro aí. Agora, no primeiro tempo, com a saída do Bruno José, que era o jogador mais agressivo do Cruzeiro, entrou o Marcinho, talvez ali dê uma quebra, porque o Marcinho jogou um pouco mais aberto, não sei se encaixou muito bem, né? Já no segundo tempo, o Cruzeiro deu uma ajustada um pouco melhor ali. Enfim, galera, chegamos aí a 26 pontos no campeonato e estamos a 12 pontos do quarto colocado, a 12 pontos do G4, né? Ou seja, são teoricamente quatro jogos para você empatar, né? Para você empatar na pontuação. Então, vamos colocar aí cinco jogos de diferença. Ou seja, o Cruzeiro tem que ganhar cinco, todos os outros ali acabam perdendo cinco. Teoricamente, estou falando de uma forma bem ignorante possível, assim, porque isso demora ao longo do campeonato para mudar. E faltam apenas 16 jogos, né? É muito difícil. Pensar em acesso agora é coisa tipo assim, pô, só louco. Foi uma aposta que você ia ganhar milhões aí nessas apostas esportivas aí, você ganharia bem se você apostasse que o Cruzeiro iria subir no campeonato. Agora, jogo a jogo, as coisas vão mudando. Próximos jogos agora, o Cruzeiro joga dentro de casa. Arena do Jacaré, vai ter apoio da torcida. O jogo contra a Ponte Preta, que está aqui atrás do Cruzeiro na tabela do campeonato e o Cruzeiro pode distanciar ainda mais essa zona de rebaixamento, que ainda é a principal ameaça do Cruzeiro, a zona do rebaixamento. O Cruzeiro ainda não distanciou. O Cruzeiro não está tranquilo no campeonato. Por isso que a gente tem que pensar em sair lá de trás para depois pensar lá na frente. O Cruzeiro, até agora, não conseguiu aproximar. Ele conseguiria, nesta rodada, chegar à 12ª colocação, que seria a melhor posição ao longo de todo o campeonato na Série B. Mas, infelizmente, não conseguiu. Infelizmente, o Cruzeiro vem de dois empates fora de casa, dois jogos difíceis contra a CRB fora de casa, contra a Goiás, dois times que estavam no G4. O Cruzeiro não conseguiu. Foi um placar ruim? Não, não foi. Pela posição dos times adversários no campeonato e pelo que o Cruzeiro vem apresentando evoluindo, não foi um resultado ruim. O problema em tudo em si, não podemos esquecer. É tudo que envolve antes da chegada do Luxemburgo. Ter persistido com o Mozart Santos ao longo de 15 rodadas faz o Cruzeiro estar nesta situação. E quem tomou esta decisão foi a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube com o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Eles são culpados por esta situação. Não o Vanderlei Luxemburgo agora e não diretamente os jogadores agora. Tá? Então, não vamos esquecer disso. Agora, teremos o jogo no próximo sábado, 11 horas da manhã, Arena do Jacaré. A gente vai lá, a gente vai gravar vlog, vai fazer tudo aqui possível, divulgar tudo nas redes sociais do Canal Cruzeiro. Eu convido a você a seguir o Canal Cruzeiro nas redes sociais. A gente não está só aqui no YouTube. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook. E eu agradeço a todo mundo que acompanha a gente em todas as redes. Lembrando aqui, você que assistiu até o final deste vídeo aqui, a gente vai voltar com as lives aqui no Canal Cruzeiro, onde você que é inscrito do canal, que é membro, que é torcedor aqui, vai poder participar das lives aqui. Em breve, vou divulgar os detalhes, tá? Primeiramente, aos membros do canal aqui no YouTube, fiquem atentos, que vocês vão poder participar das lives aí, que a gente vai fazer pelo menos duas vezes por semana. Inclusive, nesta quarta, 9 horas da noite, já vai ter live. Quem quiser ter vontade de participar e de falar, manda um e-mail lá, cruzoeiro.com, que eu vou mandar o link para você participar, fechou? Um grande abraço, fiquem com Deus, deixa o like no vídeo, fala nos comentários aqui, o que você achou dessa partida, o melhor ou pior. Enfim, para mim, o melhor jogador da partida em segundo tempo foi o Wellington Ney, eu acho que é o que fez a diferença aí, nesse jogo aí, para esse time do Cruzeiro. Valeu, fiquem com Deus e, porra, agora vamos lá, lamentar mais um jogo onde o Cruzeiro perdeu dois pontos. Tchau.